O que é isso? Para de carro, o gatinho... Ah, 40 mil não vivo, pô. Tá tranquilo. Não acredita que acontece. Tem que jogar o ar, né? Se você estragar a maquina, ele eu te mato. Ah, de pressão? Não, tô falando do arremesso, a vara longa. Bate 5 metros. Porque vem tapar caramba, filho. Bye, bye. Briga, batacete! Que porra! Ninguém não me leva mais bonito do que eu. Vem pra esse seu. Sim. E pera, é isto. Pera. Quarenta mil não vivo, cara. Eu tô falando. O cara quer ver se é meio reca ainda, pô. Toma, Adalberto. Brincadeira, caralho. Hoje o pau vai quebrar na vitrine, tá? Pena que eu não vou estar com vocês. E se eu for com vocês? Não tem nada pra fazer. Amém, Jesus? Eu já trabalhei hoje. Mesmo não trabalhar? Amanhã? Não. Tá mentindo. Eu juro. Tá mentindo, só pra ficar feliz. Eu juro. Amanhã eu não trabalho. Que? Tá brincando? Amanhã eu não trabalho. Senta aí, mano. Vamos começar. Ô, liga aí, liga, liga aí. Liga pro tio Jack aí, pro Vinicinho aí, a passagem dela. Calma, calma. Calma, calma. Não, tá maluco, pô. Que isso, mano? Calma. Eu senti muito o que tá. Aonde? Ela não vai trabalhar amanhã. Só de quarta até sábado. Manda a massagem dela agora. Tá maluco, pô. É, cara. Eu tenho mãe. Sua mãe me ama mais do que você. Vinicinho, tem que aproveitar uma passagem pra Mel pra ela ir com a gente nesse voo. Calma, cara. Liga pro meu mano, espera. É, é, é maluco, morrer. Mano, se você... Mano, se você... Mano, se você já imaginou, mas... Não! Tipo... Uou! Gente, alguém diz pra eles, eu tenho mãe, eu tenho família. Sua mãe não gosta mais de mim que de você. Leve sua mãe no colo. Ih, tá chuteado. O que eu ia falar agora é 50 mil no ao vivo. Grava aqui. Aí eu vou fazer um outro vídeo falando. Ó, não é 40. 50 mil no ao vivo, pô. 50 mil no ao vivo. 50 mil no ao vivo. Vem aqui. Então você que quer fechar comigo, vem. Vem com a bagaça, pô. Vai engajar pra caralho, menino. Tá de brincadeira? Com desespero. Mano, vocês são, tipo, muito amigos. Porque... Cara, nenhum amigo meu fazia isso. Se a gente fosse... É, é que você... Não, é que, mano... Tava falando pra eles. Vocês são muito amigos. O quê? Não, é que vocês são muito amigos, mano. Se a gente fosse um casal, esse vídeo... Se fosse um casal, a gente podia ficar foda, mano. Ué, mas... Faz um vídeo fake. Faz um vídeo... Ó, vou fazer um vídeo fake. Faz um vídeo fake. Faz um vídeo fake de casal só pra gente fingir que a gente poderia... Sim. Pra gente é amigo, hein. Pra seguir. E aí, baixão, olha lá. Senta a energia, ó. Calma aí, mano. Você tá muito roqueira. Muito que eu sou Rose. Tava falando que o cara tava fazendo aqui. um clipe com a mulher. Fala aí tu, baixola, porra. Que canta gospel. Ele meteu um drone aqui. Eu acho que eu... Baixola, toma cuidado aí, por favor, meu parceiro. Tô com isso já. Aí. Como é que chama aqui onde a gente tá? Praia de Secreto. Não era pra gente falar? Não. Qual que é o nome daqui? Não, aqui, aqui. É o quê? Pedra. Não tem aglomeração. Vamos lá. Água. Pedra e água. Ó, 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 ó. Não, não, não. Tô brincando. Brincadeira. Você vai fazer um vídeo fake? Porra. Brincadeira, 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 porra. Brincadeira, porra, brincadeira. Para, para, para. Olha só, a gente vai cair lá embaixo. Para. Para, Dalberto. Para, Dalberto. Bora, 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 bora. Vai cair aí, ó. Você não conhece aí, não, meu. Ô, cuidado. Ô, sua casa tá furada, hein? Eu sei que dá. Que foda. É isso que eu tô falando, mano. Eu fogueira vaca, minha casa é furada. E aí, bora? Boca, ô. Olha aí embaixo. Tá um ponto de respeito, mano. Bora. Mas tá furada. Adalberto! Adalberto? Você vai fazer um vídeo fake mesmo, não? Se eu fizer uma foto normal, vai parecer que eu sou pique-me-girl. Aí toda vez que eu peço pra ele parar de fazer, sei lá, com a chiquinha do que eu faço. Poro, 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 poro. Ai, pera! Pera! E eu vou... Depois. Sim? Eu! Gente! Gente! Malote! Gente! Ele tá com malote. Um elástico. Ele deixou malote embaixo da cama. Gente! Viu, amigo, eu aprendi. E eu já... Já... Cara, não vai ter como eu ir, mano. Que não vai o quê? Já... 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 Não, peraí, peraí. Se eu for, então, o show é só mais tarde. É. Eu vou mais tarde. Eu só vou na rede de TV e depois pro show. Que horas é o show? Três e me... Três. Dá... Dá... De madrugada? Não, dá tarde, pô. Agora, pô. Mas se eu... Que horas é o show? Olha, três e meia, lá. Da tarde? É, agora. Não, mas sai de lá agora. Mas tá todo mundo lá de tarde. Ele vai fazer um vídeo fake, como se a gente ficasse, entendeu? Não, mano. Eu confundo a cabeça do outro povo, mano. Oxe, mas todo mundo vendo no ao vivo. Sabe que eu não gosto disso, dessa exposição? Ah, mano. Para! Para! Você tá pegando ela também. Ah, ela pegou a minha zoeira séria, Daniela. Tem os trigentes. Não, para! Poro! Poro! Para! Por favor, para! Chega, a gente vai cair lá embaixo. Olha a minha quenna. Se você deixar, vai cair lá embaixo. Ó, assim, ó. Ó, ó. Como é que você tá? Ó. Abaixinha. Abaixinha, abaixinha. Não! Vai, pô. Você tá queimando os meus contatinhos. Desculpa. Queimou os meus também, né? Tem quantos anos na live? 55 mil. 55 mil. 50 mil são os meus contatinhos. Ah, tá. As aqui também é minhas contatinhas. Não, meus contatinhos. Minhas contatinhas. Meus contatinhos. Minhas contatinhas. Meus contatinhos. Tá bom, é sempre que eu sou imbejado e namorável mesmo, porque eu nem tenho contato. Você tem, mas você fica fazendo toda de bobo. Já eu não. Eu vou bait. Você é verdade, Adão? Tudo que você fala. Você vai pro combate. Nossa, eu sem cordão e sem brinco. Olha, gente. Ah, ela apagou a tatuagem dela no... Porque a minha personagem não tem tatuagem. Que é? Na verdade, é a Glimina. Pode falar o nome dela, da Glimina? Só isso. Fala mais nada, porque eu não quero ser demitida. Mas a minha personagem, ela não tem tatuagem ainda. Eu tive que apagar a minha tatuagem, porque vai ter umas... Moço, eu tô dando spoiler, tipo, gente. Super amigo. Eu não podia. Sim. 60 mil na ao vivo. Tá vendo? Agora faz outro vídeo agora. Vai, vai, pai. Fim de quase que eu dei spoiler pra vocês. Se 60 mil pessoas na ao vivo. Então, faz a conta. 60 mil pessoas na ao vivo. Gente, vocês gostaram da tatuagem do canal? 100 mil seguidores por dia. 3 milhões no story? E vocês estão querendo me pagar paçoca? E coca? Zero ainda? E tubaína? Você tá de brincadeira? Manda dinheiro pro Fafá, que eu digo que o Fafá merece. Melhor com o mundo do plano do plano. É isso aí. Eu dulce.